A Carmen Steffens está com liquidação de até 70% no estoque. E foi a nossa enviada especial Camila Broso, mais conhecida como Fashionista C, que esteve lá para conferir e dar dicas importantes para você, mulher. Então, vamos direto para a Carmen Steffens. E aí, Camila, tudo bem? Olá, Mirla! Eu sou a Camila Broso, mais conhecida como Fashionista C, e vim aqui hoje na Carmen Steffens conferir a liquidação, as novidades e dar dicas de como usar. Vamos lá? Bom, Mirla, já separei todos os sapatos, e agora eu vou mostrar de um por um para vocês. Vamos experimentar? Bom, o primeiro sapato que eu escolhi foi uma bota. Ela é um modelo cuissard, de couro preta, acima do joelho. Ela não é muito tradicional, então ela pede mais ousadia e temperaturas mais frias. Essa segunda bota é mais tradicional, de tamanho médio, mas ela vem com um diferencial, que é uma textura com pelo, perfeita para usar na Expo Acre. Já em ritmo de Expo Acre, nós vamos com essa bota estilo texana, de recorte a laser, e para quem prefere um salto mais baixo, ela é super recomendada. Esse sapato é um modelo uncle boot, ele tem um diferencial, que é o cadarço, que lembra o coturno, e a gente optou pelo marrom em vez do preto tradicional, que pode ser usado tanto com vestido, saia, short, calça e roupas de diversos estilos. Bom, eu escolhi uma clog, que tem um salto em madeira, que é uma tendência de verão, que continua no inverno. A clog pode ser usada com roupas mais esportivas, para ocasiões mais casuais. Agora eu escolhi uma plataforma com salto de corda, uma ótima opção para as mulheres que buscam estilo e conforto nos dias quentes. Para finalizar, uma sandália preta estilo gladiadora, com pedras e cristais, que vai dar mais brilho ao seu look de festa. Obrigada, Mirla. Eu sou Camila Broso, enviada especial por um dia do Acracear, na Carmen Steffens. Lembrando que essas e outras dicas você encontra no meu blog. Tchau!